É isso aí pessoal, Arilson Lourenço, Guia de Turismo aqui no centro da cidade de Vassouras. Estou aqui na rua Barão de Vassouras, em frente à Praça Barão do Campo Belo. Estou indo em direção ao Mirante Imperial. Mirante Imperial fica aqui, também bem próximo ao centro da cidade. E esse aqui é o caminho que você vai para o Mirante Imperial. E a cidade de Vassouras tem vários atrativos turísticos, como Memorial Manuel Congo, Museu Casa da Era, Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Aqui você vai dobrar à direita, gente. Saiu da rua Barão de Vassouras, vai dobrar à direita. Temos também a Antiga Estação Ferroviária, Centro Cultural Cazuza. Tem o nosso artesanato local, e a feirinha de artesanato. Tem várias lojas de artesanato aqui na cidade, como Oficinas de Maria, Esquina da Arte, Amigas da Arte. E eu tenho certeza que esses profissionais do artesanato fazem um trabalho com muito amor e muito carinho para vocês. Chegou em Vassouras, precisou de um transporte, é só entrar em contato aqui com o meu amigo Josimar. Você tem um número aí, Josimar, do contato? Sim, sim. Você pode passar, então? É, 24-992-97-9198. É isso aí, é só entrar em contato aqui com o nosso amigo Josimar, que ele faz um trabalho excelente aqui na cidade. Leva vocês aí nos pontos atrativos turísticos aqui, nos principais pontos turísticos aqui da cidade, nas fazendas históricas também. Então vamos lá, pessoal. Estamos indo agora para o Mirante Imperial. Lá na cidade de Vassouras, bem aqui na cidade de Vassouras, bem no centro. É um belo passeio, gente. Hoje está fazendo um dia lindo aqui na cidade de Vassouras. Já é inverno, pessoal. O inverno já chegou aí no Brasil. Hoje é dia 21, né? 21 de junho de 2023. E hoje está fazendo um dia maravilhoso aqui na cidade. Pessoal, aproveita e se inscreva no canal Turismo Você Mais Culto. Compartilhe os vídeos, dê aquele like. O seu like é muito importante para o canal Turismo Você Mais Culto. Então, por favor, pessoal, dê um like aí, compartilhe os vídeos. Faça comentários também, tá? E vamos lá. Vamos ao Mirante Imperial. O Mirante Imperial, ele abre de terça a domingo. De sete da manhã a meia-noite, pessoal. A entrada é franca. Só que aqui só pode subir você vindo a pé, de bicicleta, automóveis, carros pequenos, van. Agora, micro-ônibus e ônibus não pode subir aqui, tá, pessoal? Por causa da segurança, né? Vocês vão ver aí, ó. Por que eu estou falando que aqui é bem alta a subida. Então, medida de segurança, micro-ônibus e ônibus estão proibidos de subir aqui no Mirante Imperial. Tem que vir em vão, credenciado, direitinho, pode vir, tá? Essas são as regras pra subir aqui no Mirante. Então, olha só isso aí, gente. Nós temos que fazer turismo, mas temos que fazer turismo com consciência. preservando a fauna, a flora, que tudo isso faz parte da nossa história. Temos que fazer tudo com segurança também pra gente fazer um belo passeio. E olha a vista, gente. Olha só isso. Tem muitas pessoas que fazem caminhada vindo pra cá. Vem de bicicleta. Vem no seu ritmo, mas vem devagarzinho. Mas quando chegar aqui em cima, vale a pena, porque realmente o lugar é sensacional. Tem estacionamento aqui ao lado direito. Hoje tá vazio. Hoje é quarta-feira, tá vazio. Mas final de semana, isso aqui fica lotado de visitantes, pessoal. É isso aí, meus amigos. Já estamos aqui no Mirante Imperial, aqui na cidade de Vassouros, no estado do Rio de Janeiro. Hoje é quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Desejo para todos muita saúde, muita paz. Hoje tá vazio aqui, pessoal, porque é quarta-feira, né? Mas final de semana, isso aqui fica lotado de visitantes, pessoal. Olha só aí, ó. Eu amo vassouras. Olha só que maravilha, gente. Olha só a vista, gente. Visitou vassouras, não deixe de vir aqui no Mirante Imperial. Olha só que maravilha. Esse lugar lindo, esse atrativo turístico que nós temos aqui na cidade de Vassouros. Eu amo vassouros. Você pode tirar várias fotos aqui, fazer vários vídeos. Aqui em cima tem um parquinho, pessoal, para as crianças. Olha só isso, gente. Olha só isso, gente. Olha só isso, gente. Traga sua família, traga seus amigos. Vim fazer um passeio aqui na cidade de Vassouros. E não deixe de vir aqui no Mirante Imperial. Gente, que maravilha. A entrada aqui é franca, pessoal. E aqui fica aberto de terça a domingo. De sete da manhã a meia-noite, pessoal. Olha só que maravilha isso daqui. É um dos atrativos turísticos aqui na cidade de Vassouros. Aproveita aí, gente. Se inscreva no canal. Turismo você mais culto. Compartilhe os vídeos e dê aquele like. Vamos fazer aqui um breve passeio no Mirante Imperial. Bom dia, meu amigo. Saúde e paz. Agora são meio-dia e vinte e dois minutos. E o inverno chegou, pessoal. Já estamos no inverno. Se ainda não chegou, está quase, né? Mas chega hoje. O horário oficial, realmente, eu não sei. Mas já estamos no inverno. E olha lá embaixo, gente. Olha só a bela cidade de Vassouros. Realmente muito interessante. Aqui tem uma luneta para você olhar lá para baixo. Você pode olhar lá para baixo. Ela vira para todos os lugares. Muito interessante, né? Então é isso aí, gente. Que maravilha. Gente, aquelas montanhas lá no horizonte, ó. Já é o município de Valença, tá? Vassouros e Valença são cidades vizinhas. Você passou aquelas montanhas lá. Passou a cidade de Valença. Você anda mais alguns quilômetros. Você já entra no estado de Minas Gerais. Então é uma cidade lá que eu gosto muito. Que é a cidade de Rio Preto. É muito interessante. Um abraço aí para todos os mineiros, gente. Um abraço aí para todos que estão assistindo aí. Esse vídeo no canal Turismo Você Mais Culto. Pessoal, é isso aí. Então vou encerrar o vídeo com essa vista maravilhosa. Aqui do Mirante Imperial. Lá embaixo é a cidade de Vassouros, pessoal. E a cidade de Vassouros é isso. É história, é cultura, é arte. A cidade de Vassouros é turismo. Sejam todos bem-vindos à cidade de Vassouros. Visite, valorize e preserve. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.